Não para, não para. Não para, não para, não. Meu nome é Agnes, eu faço parte aqui da equipe do Jornal Meia Hora. E hoje a gente está começando mais uma nova entrevista aqui do Meia Hora ao vivo. E já já o nosso convidado de hoje, o MCJP, vai estar chegando aqui com a gente. E aí, tudo bem? Tranquilo e você? Tudo ótimo. Aí sim. E aí, vamos começar? Bora. Então, eu queria começar perguntando sobre a sua carreira de atuação. Muita gente não sabe que você realmente não estreou com a sintonia, né? Você fez muitas coisas antes. Você foi repórter mirim do CQC, fez uma participação na Avenida Brasil, né? Fez Chiquititas também e fez um filme com o Daniel. Aí eu queria que você contasse pra gente mais ou menos como é que foram essas experiências pra você. Então, como você falou, antes do funk, antes de tudo mesmo, eu trabalhei só com atuação. Fiz 12 anos de teatro, então desde pequenininho eu trabalhei muito com isso. Meu primeiro longa-metragem foi o Aquária, que foi com o Sérgio Júnior. Eu era o Júnior criança. Fiz diversos comerciais de publicidade. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Fui repórter mirim do CQC, como você falou. Fiz a novela Chiquititas na SBT, a novela Uma Rosa com Amor também na SBT. A Avenida Brasil na Globo. Fui o Menino da Porteira, que foi meu segundo longa-metragem, no qual fui protagonista. Teve a sintonia também. E, bom, como foi pra mim, é sempre muito incrível. Eu gosto muito de atuar e cantar. São as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Sim. E, bom, é isso. Ai, que legal. E como é que é pra você participar do Codzilla, né? Que eles são um fenômeno, assim, na internet. E como é que foi, mais ou menos, que vocês fizeram essa parceria? Você já tava de olho neles e mandou seu material? Ou eles já estavam de olho em você? Aí resolveram te contatar? Como é que foi? Então, tipo assim, de olho na Codzilla eu sempre fiquei. Antes de eu começar a trabalhar com funk. Quando eu vim de periferia, eu já assisti, acho que, todos os clipes da Codzilla. E, bom, eu sempre fui muito fã. E como eu comecei a trampar com eles, inclusive, que estão aí na live. Quando eu comecei a trampar com funk, achei, como todo MC, o grande sonho é entrar pra com o Codzilla, que é a maior produtora de funk do mundo, né? E eu falei, bom, queria muito entrar, só que eu tava com outro empresário e tal. E ainda não tinha conseguido acesso a eles assim. E através de um amigo meu, que é dono de uma marca que chama Seven, dessa marca aqui, ó. Seven Brand. Ele conhecia os donos da Codzilla, o Portuga, o Fond. E aí eles viram no Instagram desse amigo e falaram pra ele, pô, quem é esse menino aqui? Ele falou, é o JP e tal. E aí eles gostaram do meu trabalho, me chamaram lá pra reunião e acabou que eu assinei contrato aí na Codzilla e foi um dos meus sonhos realizados. Foi assim. Ah, que legal. Irada. E o que que a série Sintonia mudou na sua vida, JP? Bom, muita coisa. Vamos dizer que foi tudo de uma vez só, né? Eu tava lá na Codzilla, mas ainda não tinha nenhuma música estourada. E aí eu consegui passar nos testes da série, comecei a gravação e tal. E eu falei, bom, essa série aqui vai dar bom, né? O roteiro é muito legal. E eu pensei, bom, eu tenho que estourar uma música antes de lançar a série, porque senão vão falar que eu estourei no funk por causa da série, né? E aí, um mês antes eu consegui acertar a música que chama Acentou e Gostou, que tá com 150 milhões aí, uma versão da música hoje, Star Road. E um mês depois veio a série, então foi tudo de uma vez. E mudou muita coisa, assim, a gente fala que, como eu posso dizer, conheceram as minhas músicas e a minha imagem ao mesmo tempo, assim. Ficaram bem famosos graças à série e foi toda essa doideira de eu não conseguir mais andar na rua e tal. Eu acabei de buscar aqui embaixo, inclusive, um negócio na Refuge que eu pedi aqui. E aí o cara pediu pra tirar uma foto. E como é que você lidou com essa perda do anonimato, assim? Porque eu acho que pra vocês isso deve ter sido meio que um baque, né? Como é que foi? Foi um pouco embaçado, porque eu sempre trabalhei com isso, mas eu não era tão famoso. E como eu vim de periferia, eu sempre, mano, gostei de andar na rua, de ir no shopping com os moleques. Que tu montou a jogar bola e não acorda em qualquer quebrada. E aí não deu muito certo depois, não. Mas eu tô acostumando. E você já teve algum caso, assim, meio louco, meio louco com fã, envolvendo fã? Caso de perseguição, talvez? Ah, tem, é. Deixa eu ver. Elas tentam entrar no quarto do hotel, descobrem o quarto. Tem essas coisas, geralmente. Mas eu sempre coloco aquela, sabe aquela travinha de segurança? Não sei se você já viu nos quartos de hotéis. Além da tranca normal, tem uma correntinha. É. Eita, sério. Mas é uma tração toda. Não, uma vez eu esqueci de trancar a parte de baixo, só que eu coloquei só aquela correntinha. E eu só escutei a porta abrindo, sabe? E aí a correntinha travou. Fui correndo, fechei assim. Tava só de cueca dormindo. Aí eu olhei no olho mágico da porta, eram alguns fãs. E depois eu desci na recepção pra tirar foto. Ah, legal. Mas agora eu tô trancando direitinho. Quando tem show, né? JP, a gente recebeu uma pergunta aqui. Comentário, né? Não sei se eu vou falar certo. Por Amor JP, falta um filme de romance clichê sendo você o protagonista. Não entendi. Falta um filme de romance clichê com você sendo o protagonista. Tipo, um filme que eu gostaria de fazer? Não, falta você fazer um filme de romance... Ah, tá. Ah, seria legal. Mas tipo como? Eu tava falando romance level ou aquele 365 dias? Aquele lá eu não consigo... Ah, meu Deus. Aí eu já tô, mas eu já não sei. Eu não consigo fazer não, é muita coisa. É, fica a critério. Você faz filme romancezinho clichê adolescente? Entendi. Tipo, High School Musical? É, pode ser. Eu acho que sim. Eu acho que você encaixa na pergunta. E aí, faria? Faço, pô. Bora pra cima. Ó, já tão perguntando aqui. Se não tá aqui, vai ter segunda temporada? Então, eu espero que sim. Tô esperando aí pra poder começar a gravar, mas com a pandemia travou tudo, então tô igual vocês. E como que você lidou com essa adequação entrando no mundo de quarentena? Como é que foi pra você? Você tá passando a quarentena com a sua família? Então, tô com a minha família, moro aqui eu, meu pai e minha mãe. Minhas irmãs vêm de vez em quando, frequentam aqui. E, bom, foi difícil, né? A gente que trabalha com música, a gente não para em casa. A gente tava o tempo inteiro fazendo show, viajando, dorme no aeroporto, na van e vai pro hotel, pro outro cidade, cidade. E, bom, agora que eu comecei a me acostumar melhor, mas aproveitei pra escrever música e tal, e ficar mais com meus pais que eu não ficava tanto tempo. Então, a gente pode esperar alguma novidade aí, talvez na quarentena ainda, uma música nova do JP, quem sabe? Tem, sempre tem. Logo menos eu solto mais. Soltei uma, acho que tem dois dias atrás, mas daqui a pouco eu solto mais também. Ah, então, que ótimo. Os fãs agradecem. J.P., o que você acha da possibilidade de uma série como Sintonia, que, como você já falou, mostra a periferia, mostra as lutas e sonhos de vários jovens também de periferia que sonham de ser cantores de funk. Como você acha que vai ser essa possibilidade de todo mundo poder assistir Sintonia e fazer com que as pessoas conheçam o funk, que muitas vezes não conhecem? Então, acho que a ideia da série foi justamente pra isso, pra gente mostrar como é a luta de alguém que cresce na favela, que tem um sonho, né? E a gente colocou ali três caminhos na série, que é do funk, da igreja e do crime, pra mostrar como que uma pessoa se porta, quais as oportunidades que ela tem. E foi muito bom também pro funk, né? Pra gente, como posso dizer, tá desmarginalizando o funk cada vez mais. E o pessoal viu que é como qualquer outro sonho. Antigamente, todo moleque de quebrado queria ser jogador de futebol. Hoje eles querem ser a MC. Então, o funk também acabou virando uma referência. E aí a série foi pra mostrar isso. — Legal. A gente tá recebendo mais uns comentários aqui. Estão perguntando ainda se tem algum spoiler, JP, sobre a série, se você pode adiantar alguma coisa. — Eu não sei mesmo. Eu não li nem o roteiro da segunda temporada. Com a pandemia, travou tudo. — Poxa. E o que você lidou, mais ou menos, com os adiamentos e cancelamentos que você teve que fazer por causa da pandemia, né? Na sua agenda. — Foi muito chato. A gente perdeu muitos. A gente adiou, na verdade, muito, muitos shows. Não tenho noção de quanto. Acho que mais de 200 shows pra mais, não sei. E também tinha turnê nos Estados Unidos. Tinha turnê pra Portugal. E a gente adiou tudo isso. É ruim, né? Mas a gente tem que esperar. Mas foi bem zoado. Fiquei chateado. — É, imagino, né? Agora que já tava começando a bombar, fazer turnê internacional, inclusive. Chato, né? A gente adiou muitos anos. — Você pode nomear pra gente um momento muito inovador que você teve na sua carreira? Um momento que te marcou na sua carreira? — Bom, acho que o momento que me marcou foi da minha música, do clipe, na verdade. Quando a gente tava lá e lançou o clipe da Sentou e Gostou. Foi a minha primeira música, assim, que eu senti que ia dar certo e graças a Deus deu. E, bom, foi isso aí. Acho que o primeiro show, depois que a música tava estourada mesmo... Porque eu fazia shows e o pessoal não cantava as músicas, né? Não conhecia e tal. Então a gente cantava muita música de outros MCs e tal pra animar. E aí, quando eu cantei a primeira vez essa música, eu senti como que é a energia, assim, da galera cantando o som que você escreveu. Tipo, aí eu falei, ah, quero trabalhar com isso mesmo. — Ah, que bom. É muito bom quando a gente sente essa interação do público, né? — É a melhor coisa. — É, parece que prova que tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão correndo atrás, vale realmente a pena, né? — É a motivação pra gente fazer mais músicas, né? Mais shows. Tem dias que a gente tá morto, tem cinco shows no mesmo dia pra fazer. A gente chega no último, mas aí com a eleição da galera, a gente se anima de novo e faz igual o primeiro show. — Teve uma noite que você teve que fazer, por exemplo, mais que quatro shows num dia? — Teve uma noite que a gente fez sete. — Caramba! — Foi sete ou seis, eu não me lembro. E, tipo, era muito distante o show do outro. E só era essa época que era eu, meu produtor e meu DJ só. A gente foi, tipo, pra praia, tá ligado? Depois foi pro interior, tipo, voltava, era uma loucura. — Tudo de van, né? — Tá, cara e tal. É, era essa época que a gente ia com o carro do meu produtor ainda. A gente não andava de van. Hoje, no show, a gente vai em, acho que são 15 pessoas, aí vai de van. — Ah, que bom. Ó, é o Renan Estrade. Qual é a maior dificuldade nesses tempos de pandemia? — Ah, a maior dificuldade, deixa eu ver. Ah, acho que ia aguentar mesmo. Tem hora que a gente já tá de saco cheio de ficar em casa, mano. Eu fico trocando de cômodo. Agora eu tô aqui no quarto, tem hora que eu tô na sala. Aqui no quarto tem minhas coisas no meu estúdio pra fazer música, mandar base pro pessoal, ideias, microfone, tudo aqui. E na sala tem meus instrumentos. E aí eu fico tentando não lembrar que eu tô trancado em casa. — JP, Larissa Gomes mandou um oi pra mim, por favor. — Oi, Larissa. Salve. — Gente, vamos ficar tranquilos que a live vai ficar salva aqui depois. Tudo bem, não se esperem. Vai ficar tudo salvo aqui. — JP, quando a gente fala de parceria, você vai muito bem, né? Você já fez parceria com a Léstia, com o Kekel, com o Kevinho, até com o Manu Brau. Se você pudesse dizer qual artista seria perfeito pra fazer um feat com você agora, quem você escolheria? — Além dos que eu já fiz? — É, além. Uma pessoa nova. Pode ser quem você quiser. — Nossa, não sei. Tem tantos planejados, mas... Ixi, eu não sei, velho, agora. Uma pessoa perfeita, como eu não vou saber? Não sei. — Não tem uma... — Eu gravo com todo mundo. — Uma pessoa que não está nos seus planos, mas que você... — A que não está. — É, mas que você acha que tem a ver com o seu trabalho, que combina com o seu estilo. — Cara, não faço ideia. É que, tipo, eu estou pensando nas pessoas aqui, só que eu vou contar que tem os feitos pra sair. Eu não posso falar. — Pode contar? Não pode dar uma pista? — Não, tem os que eles já sabem. Vai ser música minha com a Luísa Sonda, Tainá Costa. Eu acho que é essa galera. Eu não sei. Mas o que eu não tenha em mente, eu não sei, mano. — Por mim, eu faço feitos com todo mundo. Se quiser fazer um feitos, a gente faz agora. — E como é que você, desde muito jovem, né, você teve que lidar com esses 6 milhões de seguidores? Como é que você faz pra você meio que se mostrar nas redes pros seus fãs, pra você sentir que você está próximo deles? Como é que você faz, mais ou menos, dividir essa rotina? — Então, eu tento conversar com eles. Só de fãs clube são muitos, eu tento responder eles, mas é bem complicado conversar com todos. Eu não sou muito de fazer stories, sabe? O pessoal, por exemplo, da minha cozinha fica me cobrando. Pô, você não vai postar nada hoje? Eu esqueço. Tipo, eu tô tocando violão, você deixa eu ficar no quarto sozinho sem falar com ninguém. — Então você é meio... — É, eu sou meio desconectado. Tipo, é difícil eu fazer live. O pessoal sabe, às vezes, quando eu posto stories, é falando de alguma música que vai sair. É difícil eu mostrar, igual a galera mostra mesmo, o dia inteiro deles, assim. Eu acho meio sem graça. Mano, vou mostrar porque não tem nada aqui. — Vai mostrar o estilo, né? — Quando eu tô nos shows, eu mostro mais. Porque aí acontece coisas engraçadas na estrada, tô com a equipe, a galera zoando. Mas aqui na quarentena, principalmente, eu faço menos. E eu deveria fazer mais. Mas eu acho chato demais, porque entediado, de mostrar que não tem nada aqui, tá ligado? — Ah, mas às vezes os fãs gostam. Às vezes eles se sintam mais próximos, gostam de ver mais coisas, mais curiosidade. — Quando eu passo, é mais por eles do que pra mim. Vou deixar mostrar como a galera gosta. — Isso que importa, que vale a intenção, né? — Aham. A Grazi tá perguntando... Já fez algo muito aleatório nessa quarentena? — Muito aleatório. Ah, o que eu tô fazendo, geralmente, não sei se é tão aleatório assim. Mas o meu produtor deixou meu equipamento aqui em casa. Minha mesa de som com o meu microfone que a gente usa nos shows. E aí eu tô ligando a caixa e eu coloco no YouTube, karaokê. E aí a família fica cantando em casa. — Ah, meu Deus! — Pelo menos eu fico sem cantar. — A família, né? — Sim. — A Márcia... Mércia perguntou... Desculpa, Mércia, eu só falei errado. O que te inspirou a cantar funk? — Bom, acho que como eu vim de periferia, vim de quebrado, eu sempre gostei muito de funk. E sempre eu tive meus ídolos. Eu vi o cara lá cantando música de osteitação, que ele podia ter um carro, podia ter um apartamento, e eu não tinha condição pra falar, pô, vou cantar funk, porque eu vou poder ter as coisas que ele tem. E aí, bom, foi isso. É o ritmo assim que eu mais escutava. E é uma cultura que tá em mim desde moleque. Então, acho que foi isso que me inspirou. Eu gosto muito de funk. — Ah, que bom. O Marcos tá perguntando. Como você fazia aquelas perguntas cabulosas para os políticos lá no CQC? Era decorado ou era ponto eletrônico? — Então, era variado. Ou algumas eu decorava, por exemplo, e falava, ó, esse cara fez isso, fez isso. E o molequinho não entendia muito, né? Eu falava, tá, isso que eu tenho que falar. E eu decorava pra perguntar pra eles. Ou algumas, quando não dava tempo, eles falavam, mano, não deu tempo de decorar, usa um ponto eletrônico aqui. E aí o cara falava e eu repetia a pergunta. Mas na segunda vez que a gente foi lá no Planalto entrevistar os casos, a primeira vez repercutiu muito. E aí eles começavam a correr, tá ligado? Os políticos saiam fora, trancavam os gabinetes pra não fazer entrevista comigo. — Caraca! — Eu acho que como eu era criança, eles me colocavam pra fazer a pergunta que todo mundo queria saber, né? Que eu posso perguntar na lata. Os caras não vão me bater. Eu acho que ele tá bem, então. — É... Andréia tá perguntando. Qual música você mais gostou de compor? — Bom, deixa eu ver. Nossa, isso é difícil. E eu puxo muito o saco dessa mesma música que você sentou e gostou, porque marcou muito. Então acho que eu vou falar que era. — Ah, é. Também acho que marcou bastante, né? Repercutiu muito. — Sim, demais. Então eu vou ficar com essa aí. — É... O Rodri Rocha17 falou que está vendo a sua série pela terceira vez. — Aí sim. Nossa, eu recebi muito isso no Instagram. O pessoal falou, mano, já assisti três, quatro vezes e não sai a segunda temporada. Eu fiz ainda um vídeo no meu canal do YouTube. O nome do vídeo é Segunda Temporada de Sintonia. Eu contei tudo o que eu sei, que na verdade não é nada. O pessoal parou de me perguntar. Falei, gente, não tem problema. Não sei. Eu não tive acesso ao roteiro. Eu tô que nem a galera, querendo saber o que vai acontecer com o Dory. — É, né? Porque o final da série realmente deixou um gostinho de quero mais, né? Mostrou o Dory realizando o sonho dele, assinando com uma gravadora grande. A gente viu o Nando indo com um caminho meio obscuro. A gente também viu a Rita lá se batizando na igreja. — É, o que mais perguntou pra mim é se o Dory pagou a dívida e também se a Rita vai ter um filho com o formigão. — Vamos ter que esperar a segunda temporada pra saber, né? Infelizmente, galera. A Marina tá perguntando. Mariana Alves, qual a sua comida favorita e o drink? — Como? De repente eu pergunto. — Qual a sua comida favorita e qual drink você gosta? — Minha comida favorita, mano. Nossa, deixa eu ver. Faz tempo que eu não como coisa da hora mesmo, porque eu tô de dieta, né? Porque é quarentena, acho que todo mundo engordou. Não vai sair ou não. Mas deixa eu pensar. Ah, eu gosto muito de... Nossa, velho. Agora tô dando até fome. Ah, eu gosto de estrogonofe. Eu gosto de comida nordestina, tipo, baião de dois e suas coisas, assim, pesado. Eu como que nem louco, mano. É só as coisas eu gosto. — Comida brasileira, né? Comida brasileira. — É isso? — Resistir. — Eu não tenho muita frescura, não. Eu como de tudo. — E o drink? Você tem algum drink favorito? — O drink de bebida alcoólica, você fala? — É. — Ah, tenho dois. Ou o risco e ou o cerveja. — Clássico, né? — Você que faz as letras de suas músicas, a Maria Vitória tá perguntando. — A maioria, sim. Algumas eu escrevo com amigos, outras são de algum compositor, mas a maioria são minhas. — Perguntaram aqui qual é o seu time de futebol. — Corinthians. E vai jogar daqui a pouco, família. Corinthians e Palmeiras vão ganhar. — A Vitória Luísa tá perguntando qual foi o sonho que você ainda não realizou. — Gravar meu DVD. Esse é um sonho que eu quero muito realizar. Ano que vem, espero. — Ah, na turnê internacional, talvez? — Não sei. — Ah. — Quais são as personalidades que te inspiram na música? O Marvin perguntou. — Que me inspiram na música, eu não sei. Porque eu acho que quem é músico, trabalha com música e escreve é uma coisa muito pessoal, né? Por exemplo, algumas músicas minhas são coisas que eu passei, alguma coisa que eu tô sentindo. Tem música que eu nem lanço. Escrevo pra mim, por exemplo, tomar algum dia, e aí eu acabo extravasando uma letra. Escrevo uma música, falo tudo o que eu tinha que falar ali e nem lanço, porque é uma coisa mais triste. O pessoal geralmente quer dançar com as minhas músicas, né? Então, eu deixo mais reservado. Mas eu acho que eu não sei se tem alguém que eu me inspiro. Eu me inspiro nas situações, em temas, sabe? Tipo, o que tá acontecendo no momento. Não sei. Acho que eu não tenho uma pessoa assim. — Você acha que, por exemplo, a sua rotina de criação, na hora que você vai desenvolver suas músicas, você acha que você tá criando mais por causa da quarentena, ou você acha que tá igual, o mesmo ritmo como o que tava antes? — Eu tô criando mais porque eu tô mais, tipo, desocupado. Quando a gente tava nos shows, saíam algumas músicas na van, tipo, quando eu tava rimando, brincando com os caras. Mas agora eu tenho mais tempo pra pensar, né? Elaborar mais. Por exemplo, quero fazer uma música falando de amor. Aí dá tempo de pensar direitinho. Não tem o que fazer. Então, eu fico o dia inteiro escrevendo. Mas na quarentena saiu bem mais música. — Ah, que bom. — Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Algumas novas perguntas. Perguntaram, Andréia Couto, quem é o seu maior ídolo? — O maior ídolo é o meu pai. — Ah, que fofo. — Mas seu pai não tem mais alguém, assim, no mundo artístico, digamos. — No mundo artístico... Bom, se for falar de talento mesmo, assim, vem da pessoa como artista, eu admiro muito o Justin Bieber. Ele toca muitos instrumentos, canta demais, dança. Eu acho ele um artista muito foda. — E quando a gente fala de um artista nacional, tem algum que te inspire? — Um artista nacional que me inspira do jeito de cantar e tal, assim, as letras... Nossa, eu não sei. Mas eu gosto mais da galera... Tipo, eu acho o Tim Maia um cara muito, muito da hora. As melodias dele ficam muito na cabeça. Tipo, acho que ele também escrevia. Então, acho que esse estilo dele eu gosto bastante. Acho que pode ser ele nacional. — JP, se eu fizesse uma coisa pra você, de você se arriscar em outros estilos musicais, você aceitaria? — Com certeza. — Sertanejo? — Sim. — Pagode, talvez? — Eu gosto muito de pagode, muito sertanejo. Eu escuto de tudo. Então, arriscaria, sim. — Ah, que ótimo. Ó, chega mais uma pergunta do Marvin. Quais são as personalidades... Ah, você já disse, né? Que te inspiram na música. — Já. — A Nayara98 perguntou... Você tem saudade de fazer show? — Muito. Acho que na quarentena, o que eu mais tô com saudade é disso, mano. De sair, fazer show, tirar foto com a galera, tomou tuar no aeroporto. — Saudade de aglomeração, de abraço. — De jogar uma bagunça. — Show. — É isso aí. — Ó, Jatapê. A gente já tá chegando aqui no final da nossa entrevista. E no final, a gente sempre faz uma brincadeirinha com o nome do nosso jornal. Aí eu faço duas perguntas pra você. Ah, e a gente recebeu mais uma pergunta. O Cadu tá perguntando. Cadê seu cabelo ousado? — Ah, mano. Qual que é a... Deixa eu explicar pra vocês a situação. — Na quarentena, ficar arrumando cabelo é um saco, né? Pra gravar, fazer vídeo. Então eu falei, mano, eu vou passar a máquina aqui em cima, porque eu não preciso fazer nada. O acordo tá pronta. — Mas a sobrancelha ainda tá no estilo aí. — Ah, tá. O risquinho de... É que a sobrancelha não pode faltar. — Então vamos lá, na nossa brincadeira. Tem algum momento da sua carreira que, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo por meia hora, você alteraria alguma coisa? — Não. Acho que não. — Então você tá totalmente satisfeito com a... — Ah, não. Eu gostaria de voltar pra reviver de novo. — Por exemplo, eu queria muito voltar no show do Kodzilla Festival, que a gente fez. — E foi, mano, o maior festival de punk do mundo. E a energia tava muito da hora. E acho que é isso. Mas mudar, acho que não mudaria, não. — Então, sem escolher esse show especial do Kodzilla, se tivesse algum outro momento especial que você passou, não referente à sua carreira, pode ser um momento pessoal que você queira dividir, — que se você pudesse... Se você tivesse a chance de voltar por meia hora, você voltaria? Em qual momento? — Deixa eu ver. Ah, acho que... Pra ver meu voo, quando ele tava vivo ainda, eu voltaria. — Ah, legal. Então é isso, JP. A gente já encerrou aqui a nossa entrevista. Queria deixar alguns minutinhos aí pra você, segundinho, se você quisesse mandar um beijo pra alguém, falar alguma coisa. — Tá bom. Quero agradecer a galera aí do Jornal Meia Hora, agradecer você também. Agradecer aos fãs que estão aí na live. Obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso aí. Esperem a segunda temporada que vai vir. — Ah, que ótimo. Também tô ansiosa pra essa segunda temporada. Confesso que eu assisti. E tô doida pra saber os acontecimentos, o que vai acontecer. — Logo menos. — Tá bom. Obrigada, JP. — Imagina. Valeu. — Tchau, tchau.